Então tá beleza meus Ludmilo? Agora pode botar o capacete aqui, a bordada é diferente aí cara. Agora aqui a tijolada é diferente, maluco. É os guris, mano. Apresento pra vocês o titãzinho. Aham, olha aí, olha ele cara. Deus abençoou. E tamo na área, maluco. Quer ver? Tá galera? Começando mais o vídeo no canal e agora a nossa jornada é diferente. Tamo aqui ó, com o titãzinho, maluco. Certeza, Deus vai abençoar muito a nossa nova jornada aí. Tá? Muitos perguntavam pra mim. Ô, você nunca pensou em trabalhar com caminhão e tal? Mano, agora já é uma oportunidade e vamos pra cima. Marcha. Quem é, é. Quem não é, deixou de é. É claro. Ligar o motor pra dar uma esquentadinha, né? Ó, agora é reloginho de ar e tudo mais. Ó, a interna. Tudo original, pesado. Vamos deixar do jeito da pivetagem. Certamente que sim. Pivetagem maluca aí, certo? É o tampa do 3 quartos agora aí. Deus abençoe. Ele vai abençoar mais ainda. Isso é certo. É os buris. Olha o carro do maluco, ó. Patrocínio Malastrego. Conheceria fechada, meu grau. É o titãzinho, tá ligado? Eu tenho trauma. Ciderzão. Monstro. Esse barulho é do feio motor, né? Vamos ajeitar ele já também. Raciadinho certinho pra lá ir trabalhar. O carro é uma hora. Agora vamos correr atrás. Fazer uma interna massa pro chofer descansar. Ó. Funcionando tudo bonitinho. Raciador é esse aqui, cara. Tudo original, cara. Vamos ajeitar tudo essas coisas. E já no estilo tampa. Bora. Marcha. Bora. Marcha. Bolsa. Vou botar o primeiro acessório no carro. Grisada. O que você já acha que é? Vai tirando nos comentários aí. Voando meus parceiros, hein? Voando meus parceiros. Os fiel. E lá. Bora mais eu. Vou botar o primeiro acessório no carro aí, cara. Porque é duvido que vai acertar, velho. Se bem que podia, né? Uma caminha e tal. Pá. Mas vamos começar aí pelas coisas necessárias aí, ó. Uma cama é necessária também, né? Mas vamos que vamos. Deus sabe das coisas. Vamos devagar. Tá ligado, não? Campina Grande do Sul ficando no retrovisor. O que vai ligando é o Colombo aí. Dos meus parceiros. Tá ligado, não? Além disso. Olha o tipo do louco. Então, marcha. É os guris. E a casa bombando. O banco também já vai se separar no chão. Certeza. É os guris. Já segue? Vou deixar o Instagram dele, ó. Fino. Estofaria. Fica da Primos acessório. Estão fazendo aqui, ó. Motorhome também, ó. Curzada. Noco, é. Estão botando uma telona lá, ó. Adesiveira aí, ó. Quem quiser também. Viu o filme. Tem de tudo, maluco. Que é massa. Casa cheia aí, ó. Você tá maluco. Isso que é massa. E eu acho massa, cara. Os caras estão dando bem. Tá um par. Abençoamos a direção, Jesus querido. Toda parte mecânica, Senhor Deus. Todo freio, Pai. Toda embreagem. Nós declaramos, Senhor Deus, que este caminhão, Jesus querido, é do Senhor, Pai. E usado pro trabalho, Senhor Deus. Porque a Tua palavra diz que todo trabalhador, Jesus querido, é digno do Seu trabalho. Nós abençoamos e declaramos, Pai. Que toda seta, que todo ataque do inimigo, Senhor Deus, contra esse caminhão, contra esse carro, Senhor Deus. Que está anulado agora, em nome de Jesus. Nós declaramos ele, Senhor Deus. Pra honra e glória, no Teu nome, Senhor Deus. Pro trabalho deles, Pai. Declaramos que esse caminhão, Jesus querido, é da meta e transporte, Senhor Deus. E vai trazer muito lucro, muita felicidade, muita alegria. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.